Técnica cirúrgica do Trans-PRK ou Zero-Touch. É a mesma cirurgia que o PRK, só que sem lâmina de mistureiro. Então, a gente recebe o paciente, coloca uma roupinha por cima daquela que ele estava usando, coloca um gorrinho, coloca um propel, o paciente, então, é dirigido até a sala cirúrgica. O paciente, então, liga bastante coleira nos olhos, faz limpeza dos olhos, posicionado embaixo do microscópio, a gente pisa no pedal e o laser já começa a trabalhar. Essa primeira etapa do laser não é o tratamento do grau. O laser está penetrando na córnea até atingir a metade da córnea. Então, lá, ele começa, então, a fazer o tratamento do grau. Terminou essa etapa, do mesmo jeito, a gente aplica a mitomicina, com o antitempo X, e em seguida, então, a gente lava bastante para retirar o excesso de mitomicina, põe uma lente de contato curativo sem grau, uma lente de contato normal que não tem grau para facilitar a cicatrização, pinga antibiótico, corte-corte, aí o paciente vai sair com protetor de acrílico e vai para casa, seguir as orientações de receita, pingar as gotinhas de colírio, descansar um tiquinho e, no dia seguinte, ele volta para passar em consulta oftalmológica. Tchau, tchau, tchau.